DJ Dedê Hoje é o dia do nosso aniversário Não dormi bem, tive um sonho triste Onda que me arruei e depois partiste Mas que sonho triste E nele eu percebi Que sou nada sem ti Amor deixa-me admitir Ficar sem você É pior do que morrer Acordar ao teu lado É que não faz viver Ficar sem você É pior do que morrer Mais um som de Kelly Silva Esse que tá aí no chat Falando com vocês, galera Vamos interagir É isso aí, show! Kelly Silva Pior que morrer Segura Segura E nele eu percebi Que sou nada sem ti Amor diz-me se estás a ouvir Ficar sem você É pior do que morrer Acordar ao teu lado É que me faz viver Ficar sem você É pior do que morrer Olhar teus lindos Olhar teus lindos Olhar teus lindos Olhar ao amanhecer Ficar sem você é pior do que morrer Pensar em te perder me faz emagrecer Ficar sem você é pior do que morrer Ficar sem você é pior do que morrer Acordar ao teu lado é que me faz viver Ficar sem você é pior do que morrer Olhar que os lindos olhos não guarda-me em si é